Você precisa de uma proteção contra o vírus. Tá todo mundo esperando pela vacina, perguntando quando que ela vai surgir. Estão os profissionais da saúde espanando e o que nós podemos fazer. Pois é, tem algo muito importante e muito relevante que eu quero compartilhar com você. Olha só esse trabalho que maravilhoso. Foi feito por um pesquisador brasileiro, o doutor Cícero Coimbra da Unifesp e ele correlacionou as pessoas que estavam infectadas pelo Covid com os níveis de vitamina D. E olha só o que ele descobriu. A vitamina D acima de 34, zero mortes. A vitamina D acima ou igual a 60, a pessoa só sentiu uma gripe e mais nada. A vitamina D acima de 80 nem sequer percebeu que tinha pego o vírus. Mas todos os casos que tiveram vitamina D abaixo de 17 morreram. O que significa isso? Que a nossa verdadeira pandemia mundial é a falta de sol. O sol faz vitamina D na nossa pele. Nós fazemos a vitamina D em nossa pele na exposição direta, sem protetor, ao sol. Então, a primeira grande lição, nós temos que voltar a nos reapaixonar pelo sol. A vitamina D tem mais de 80 funções descobertas. A primeira função descoberta 50 anos atrás foi que ela era anti-raquetismo. Hoje se sabe que ela é anti-câncer. Ela não deixa quebrar a tireoide. Não vai deixar você ter demência. Ela tem uma ação importantíssima no aumento da imunidade inata do seu organismo. E tantas outras funções. Então, veja bem. Neste momento, o mais importante é que você trabalhe para elevar os níveis da sua vitamina D. Como a exposição do sol pode ser que demore um pouco e nós temos urgência em que você fique protegido. Vá ao seu médico de confiança, peça para dosar sua vitamina D e acompanhe. Nós temos vários vídeos com orientações como proteger a imunidade inata. Nós temos também esses links desses vídeos de pessoas que estão estudando isso e postando isso com soluções simplificadas para você se proteger. Já existem mais de 152 mil trabalhos com vitamina D e imunidade, inclusive contra os vírus. Além de outros trabalhos do efeito da vitamina C, do própolis, do zinco, do magnésio, que são todos efeitos de uma boa nutrição. De você estar equilibrado, de você saber com contato com a natureza, tomar sol, se alimentar de frutas, verduras, castanhas, sementes. Todas essas questões para equilibrar o organismo. Tanto em termos de nutrição, como em termos de toda a sua fisiologia. Então, nós queremos que você tire o medo do seu coração, proteja a sua saúde, proteja os seus queridos. Então, são pequenos trabalhos que estão se mobilizando no mundo e mostrando soluções simplificadas. E o que nós queremos que você faça é que você se proteja. Principalmente se você for um profissional da saúde. Que você tenha os níveis altíssimos de vitamina D, reponha fisiologicamente de uma forma rápida. E também possa ser um canal de soluções para todos esses pacientes, para toda essa família que você tem que cuidar. Sou doutora Lorena Velho, trabalho na Clínica Vida e nós queremos que você se proteja. Música Música